4h10 e nós seguimos com o Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 8 de maio de 2012. Vamos continuar falando aqui sobre crimes virtuais, dois casos ganharam destaque nos últimos dias, um envolvendo uma diretora de empresa, o outro, a atriz Carolina Dickmann. Sobre a violação de dados sigilosos, nós estamos em contato agora com o advogado, economista e membro do Conselho de Segurança da Fê Comércio de São Paulo, Renato Absiblum. Tudo bem, doutor Renato, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde também aos ouvintes da Jovem Pan. O senhor tem um trabalho importante aí na segurança da informação, é um manual, é isso, doutor? A Federação do Comércio lançou há quase duas semanas uma cartilha de segurança da informação para as empresas, visando exatamente trazer à tona e orientar as pequenas, médias, porque não também as de porte maior, as empresas para as questões relacionadas à segurança ou à insegurança da informação que nós vivemos hoje em dia. Por exemplo, a questão das informações classificadas, como sigilosas, aqueles segredos comerciais, as fórmulas, aqui para nós pessoas físicas, fotografias, porque não, estamos aí discutindo aí na mídia desde sexta passada, vazamento de fotos pela internet, a questão da extorsão, essa troca, eu diria, não necessariamente a troca, mas essa obtenção indevida de uma vantagem a partir do conteúdo dessas informações sensíveis vem aumentando, infelizmente. A questão que nós colocamos é como é que nós podemos fazer a sociedade como um todo, não é, Patrícia, para tentar evitar esse tipo de situação que constrange, machuca muito, não só pessoas físicas, mas jurídicas também. E a questão da legislação, a nossa legislação, que apesar de existir, é uma legislação nesse ponto desatualizada, nós merecemos uma legislação mais avançada, como já existe há mais de cinco anos na Argentina, quando o assunto é dados pessoais, e também na União Europeia. Temos, torcemos para que o nosso congresso se atente a isso e avance nessas discussões. Mas, por outro lado, Patrícia, e ouvintes, é uma situação que nós, todos nós, sem nenhuma exceção, estamos suscetíveis a experimentar, experimentar o vazamento de um e-mail, por exemplo, de uma fotografia, de um comentário, de um vídeo, enfim. Nós usamos com muita intensidade hoje os computadores, a internet, como todos, os dispositivos móveis, e cada vez iremos usar mais. O ponto que nasce para que a gente possa polemizar é como fazer novamente para que a gente tenha mais segurança, né, Patrícia? É, parece que nós somos muito vulneráveis mesmo, né, até por falta de leis aí que nos protejam, como o senhor falou. As principais necessidades hoje quais são, doutor, nas empresas e dentro de casa, dentro das nossas casas? Eu acho que a primeira questão, pode até soar um pouquinho pesado, um pouco exagerado da minha parte, mas eu como profissional dessa área e que trabalho com segurança, eu tenho que dar o meu testemunho e confesso que em algumas situações eu já trabalho prevendo a inexistência de privacidade, ou de expectativa de privacidade. costumo até dizer para os meus alunos que os dados, eles sempre vazarão, nós não sabemos apenas a hora nem o dia. Isso já é um ponto positivo, né, quando essa conscientização do risco, ela aumenta, nós temos aí uma facilidade maior na gestão, né, do problema quando ele acontece. Então a sociedade como um todo, já tendo consciência mínima de que um acesso à internet, um dado pessoal armazenado em um sistema, em um computador, em um telefone, em celular, etc., pode ser apropriado indevidamente, isso já melhora. E com isso a gente tem também a necessidade da aplicação de princípios básicos, que às vezes a gente esquece, o bom senso. Aquela velha historinha que a gente comentava, quando eu era pequeno, eu estou com 43 anos, e eu lembro que minha mãe dizia, olha, eu não aceito tosas de estranhos, né, na internet quem é um estranho? Muitas vezes nós somos induzidos a acreditar que a pessoa que está mandando e-mail ou teclando do outro lado é alguém que eventualmente a gente conheça, porque tem um nome parecido, tem um nome popular, às vezes tem até uma imagem montada, enfim, temos que nos precaver. E isso é uma tarefa que nós podemos fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Costumo brincar, todo mundo hoje usa serviços, e-mails gratuitos, baixa programas, etc., e é muito comum quando a gente faz isso, que apareça naquela tela, na nossa tela, o contrato, os termos de uso, aquele contrato que a gente só clica o ok, só clica e avançar, depois de ler detalhadamente todas as cláusulas. Antes fosse assim, né, Patrícia? Mas sei com o alerta, eu sei que por outro lado, esses termos são muito longos, mais de 40, às vezes 50 páginas. Talvez até haja necessidade de haver um equilíbrio meio termo, porque não as empresas fornecedoras, porque elas não poderiam fazer um resumo detalhado em forma de tabela, mas independentemente disso. Oi, pois não? Doutor Renato? Oi, voltou? Agora sim, pois não. Opa, sumi um pouquinho aqui. Então, uma das atitudes que nós temos que tomar é fazer a nossa seleção de caso. Então, mesmo sendo chato aqueles nove, aquelas 40, 50 folhas ou páginas, nós temos que saber o que nós estamos usando, para que é que nós iremos usar e quais são as regras de segurança para um uso mais sadio. Mas hoje, Patrícia, um outro ponto que eu acho que é muito difícil de lidar é a rapidez com a qual o avanço tecnológico vem para nós. Então, as redes sociais, por exemplo, que hoje estão em moda, e as possibilidades de utilização dessas redes sociais, corporativas, a curiosidade. O Brasil hoje é o segundo país do mundo no Facebook. Então, mostra que o brasileiro realmente gosta de interagir. Inclusive, essa interação serve para novos produtos, para o monitoramento das empresas do que estão falando, daquela marca, etc. Enfim. Mas a rede social, por exemplo, nós temos há três meses uma nova forma de lidar com redes sociais, que é o Pinterest. Muita gente não deve conhecer, mas outros devem conhecer. É uma rede que você compartilha imagens. Em duas semanas, foram 13 milhões de pessoas que começaram a usar aquela ferramenta. Quer dizer, muita gente por um curto espaço de tempo. Nós vamos ter que continuar lutando com isso. A Fecomércio lançou essa cartilha de segurança da informação para a empresa. Está disponível para download, para quem quiser baixar, no site da Fecomércio. A OAB, a Ordem dos Advogados, junto com o Mackenzie, também tem uma cartilha interessante. É a cartilha do uso seguro da internet para toda a família. E aí a cartilha visa, inclusive, atingir um público, a cartilha é mais lúdica, as crianças também estão incluídas, os adolescentes, etc. Eu acho que a educação, Patrícia, ela está como o primeiro elemento para que a gente possa evitar essas surpresas no vazamento dessas informações com o uso da tecnologia. E qual é o site para a gente fazer o download? O site da Fecomércio é fecomércio.org.br Perfeito. fecomércio.org.br .org.br E tem também fecomércio.com.br Tem também a disposição no site da OAB, oab.org.br, aquela outra cartilha, que é a cartilha da internet para toda a família. Eu agradeço muito aqui a participação do advogado economista, membro do Conselho de Segurança da Fecomércio de São Paulo, Renato Obse Blum. Uma ótima tarde, muito obrigada. Igualmente, uma ótima tarde e até logo.